Olá pessoal do canal Orações e Afirmações Positivas, tudo bem com vocês? Ah, eu vou ótimo, obrigado por perguntar, sempre interagindo comigo aqui no canal, não é? Pessoal, nesse vídeo trago para vocês os Salmos 7, 23, 91 e 121, que são dos Salmos mais poderosos que tem na Bíblia. Eles vão atuar aí, trazendo proteção para você, proteção para a sua casa, contra todas as forças do mal, contra a inveja, olho gordo, trazendo abundância, prosperidade na vida financeira, nos negócios e na vida como um todo. Convido vocês a orarem estes Salmos comigo diariamente. Você pode fazer repetindo comigo, ouvindo a minha voz ou mesmo deixando como som ambiente. Então, vamos começar? Salmos 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na Tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao Teu redor, das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, sei que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao Teu redor, das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, sei que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, sei que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com monjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. desde agora e para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal, algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, sei que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó. Levanta-te Senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu Deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles. O Senhor é quem julga os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade. Deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende Deus afia sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao Senhor por sua justiça ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaluei com monjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre Salmo 7 Senhor meu Deus em Ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre Senhor meu Deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão me pisotei e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó levanta-te Senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu Deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles o Senhor é quem julga os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade Deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens dá fim a maldade dos ímpios e ao justo dá segurança o meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende Deus afia a sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao Senhor por sua justiça ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre salmo 7 senhor meu deus em ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre senhor meu deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão me pisotei e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó levanta-te senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles o senhor é quem julga os povos julga-me senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens da fim a maldade dos ímpios e ao justo da segurança o meu escudo está nas mãos de deus que salvo reto de coração deus é um juiz justo um deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende deus afia a sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao senhor por sua justiça ao nome do senhor altíssimo cantarei louvores salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre Salmo 7 Senhor meu Deus em Ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre Senhor meu Deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão me pisoteia e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó levanta-te Senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu Deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles o Senhor é quem julga os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade Deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança o meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende Deus afia sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao Senhor por sua justiça ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre salmo 7 Senhor meu Deus em ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre Senhor meu Deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão me pisoteia e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó levanta-te Senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu Deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles o senhor é quem julga os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade Deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança o meu escudo está nas mãos de Deus que salvo reto de coração Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende Deus afia a sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao Senhor por sua justiça ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaluei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre salmo 7 senhor meu deus em ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre senhor meu deus se assim procedi se nas minhas mãos a injustiça se fiz algum mal a algum amigo ou se poupei sem motivo meu adversário persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão me pisotei e aniquile a minha vida lançando a minha honra ao pó levanta-te senhor na tua ira ergue-te contra o furor dos meus adversários desperta-te meu deus ordena a justiça reúnam-se os povos ao teu redor das alturas reinas sobre eles o senhor é quem julga aos povos julga-me senhor conforme a minha justiça conforme a minha integridade Deus justo sei que sondas a mente e o coração dos homens dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança o meu escudo está nas mãos de Deus que salva o reto de coração Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor se o homem não se arrepende Deus afia a sua espada arma o seu arco e o aponta prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez sua maldade se voltará contra ele sua violência cairá sobre a sua própria cabeça darei graças ao Senhor por sua justiça ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores Salmo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei em retiro alto porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaluei com monjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 121 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre a sua vida Amém.